E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não pingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você vem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você vem Cê quer ver eu trair meu bem?